Bom dia! Bom, vou começar essa live, que é que hoje a ideia é a gente bater um papo sobre o poder da alimentação e o poder de conhecer o que tem por trás da nossa alimentação. Eu vou convidar em breve a Lígia para entrar, mas só para... Ah, ela já entrou aqui. Bom, eu vou apresentar um pouco sobre o objetivo desse encontro hoje. Na verdade... Olá! Tudo bem? Bem, e você, Rê? Também! Bom dia! Bom dia! Obrigada, em primeiro lugar, por estar aqui. Eu que agradeço. Eu estava começando aqui falando um pouquinho do nosso objetivo hoje, né? Só para antecipar, como é parte de um programa que eu estou fazendo com a FAO e o Future Food Instituto, eu vou apresentar em inglês primeiro só para as pessoas que vão seguir depois lá entender o que está acontecendo, tá bom? Então, this live is part of my activities for the Future Food Institute, a program for food change and climate shapers. So, our goal today is to show the importance of all the processes behind our food system and how everybody can be a protagonist through the choice we make of food that are in our plates. Então, para dizer aqui um pouquinho que a gente tem essa intenção hoje de trazer uma conversa bem leve, bem despretenciosa, né, Lígia? Sim. Qual é a importância de você realmente saber sobre as suas escolhas? E eu acho que conhecimento é empoderamento e quando a gente sabe sobre aquilo que a gente está colocando no nosso prato, quando a gente sabe sobre aquilo que a gente está comprando, né, que na verdade sempre é um poder de voto que você tem, porque toda vez que você compra algo, de certa forma, você está incentivando aquilo que a gente não existir. Então, entender o que você está incentivando, tá, é importante. Em primeiro lugar, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, contar rapidamente quem você é e qual é a sua relação com esse assunto tão legal. Obrigada, Rê. Bom, primeiro, eu sou, primeiro de tudo, um ser humano que come, como todos nós. E como sendo um ser humano que come, somos curiosos, né, e eu me considero uma super curiosa a respeito dos alimentos, desde muitos anos. Isso me levou a estudar e ter uma formação, eu sou cientista de alimentos pela USP, e eu desenvolvi aí uma carreira já de uns 15, 18 anos, mais ou menos, relacionados ao mundo dos alimentos. Trabalhei bastante tempo na indústria e, hoje em dia, eu me dedico basicamente à pesquisa. Pesquisa e investigação da relação dos alimentos, da relação do homem com os alimentos e com a sua alimentação. E justamente um pouco do como você introduziu, né, Rê, de cada vez que a gente, como ser humano, decide se alimentar, que mudanças e que impactos a gente está gerando para nós mesmos, primeiro, né, para a nossa saúde, e depois para o nosso entorno, para a nossa comunidade, para o nosso mundo. Então, esse é meu objetivo do momento. Muito legal. Então, Lia, eu vou te pedir para começar trazendo um pouquinho de como você olha para essa cadeia que tem por trás do alimento que a gente come, e para que a gente possa ter essa transparência, né, e começar a ser mais responsável pelas escolhas que a gente faz. Legal. Então, meu convite é, primeiro de tudo, a gente se perguntar por quê, né? Então, cada vez que a gente coloca um alimento no nosso prato, ou até mesmo numa embalagem, se for um alimento industrializado, é esse convite à reflexão de de onde veio, quem produziu, como chegou esse alimento até mim, quais são os ingredientes que tem. Então, um pouco das perguntas que a gente faz dos porquês é que vão alimentando essa curiosidade do conhecimento e entender a cadeia dos alimentos, né? Porque muitas vezes a gente faz da alimentação um ato automático e não para para refletir, né? Que realmente, por exemplo, você tem um prato de, não sei, uma batata assada no teu prato e realmente a batata, o primeiro, o que que ela é? Ela dá em árvore? Ela dá na terra? Ela foi produzida aqui? Ela foi produzida em outro estado? Ou ela veio de longe? Como ela foi produzida? Então, um pouco dessas perguntas a respeito da cadeia, de como essa batata chegou até você e também um pouco de o que que essa batata faz para mim no meu organismo, né? Quando eu consumo, o que que ela tem? Ela é um alimento rico em carboidrato, em proteína? O que que ela tá fazendo no meu organismo? O que que ela traz para mim como alimento, né? De nutrição? E, principalmente, também qual é o impacto que eu tô jogando no mundo quando eu comprei essa batata. E, como consumidor, o que que eu girei de participação nessa cadeia dos alimentos a respeito dessa compra, né? E desse consumo. Então, quando a gente fala de o que você alimenta quando você se alimenta, é justamente isso. A gente alimenta uma cadeia alimentar, né? Que existe, desde que o mundo é mundo, porque nós, primeiro, como animais nos alimentamos, mas o que difere nós, irmãos, dos animais é que realmente a gente cozinha. Então, o fato da gente cozinhar é que mudou um pouco a nossa perspectiva, porque a gente se questiona e se pergunta, né? E da onde vem, realmente, esses alimentos e qual é a cadeia, qual é a agricultura, onde foi plantado e quais somos a cadeia, realmente, até chegar até você como comensal, né? Costumo dizer que a gente fala comensal e não consumidor, porque realmente somos nós, os comensais, os que comem, né? Nós como nos alimentamos. E acho que seria legal a gente começar, então, desde o princípio, né? Falar um pouquinho da importância, por exemplo, de entender o papel e o protagonismo dos agricultores e quanto a esse trabalho de produzir a comida que a gente come é super importante e, ao mesmo tempo, é pouco valorizada. Total. Acho que, primeiro de tudo, pegando esse gancho da agricultura, de onde vem nossos alimentos, a gente pensar que foi plantado, foi plantado por mãos humanas, né? E foi colhido e foi feito todo um processo de agricultura, de colheita. E, basicamente, a gente tem duas formas de agricultura hoje vigentes no nosso sistema alimentar. Uma agricultura já pertencente ao agrobusiness, né? Essa agricultura commodity, maquinizada. E a agricultura que é familiar, que está perto da gente, que está próximo ao nosso campo, do nosso entorno, e que a gente pode ter acesso, justamente, ao produtor. Esses produtores, muitas vezes, eles se organizam em cooperativas, justamente para ganhar o volume e poder comercializar o alimento deles, como um alimento na cadeia de supermercado ou a chegar até as grandes cidades. Mas, muitas vezes, nessas cadeias, o produtor é o que menos é favorecido, porque essas cadeias vão gerando, como se fosse aquela bonequinha mamústica, aquela bonequinha russa, que uma vai entrando dentro da outra. Então, aquela cadeia de alimentos, até que o alimento chegue na bomba do supermercado, uma laranja, por exemplo, o agricultor é o último que vai ter, realmente, a participação nessa cadeia do alimento. Então, aí está a importância, um pouco, da gente... Existe, inclusive, uma frase máxima do Michael Pollan, que fala para a gente apertar as mãos de quem produz nosso alimento. Quando a gente realmente pode consumir um alimento que a gente sabe de onde veio e quem plantou e poder conversar, quando a gente vai até uma feira e poder ter acesso, a gente está, de duas formas, ajudando ao produtor, que está tendo o melhor benefício, tendo acesso diretamente com o consumidor. E, da segunda forma, é consumir um alimento mais autóctono e um alimento mais... Eu costumo dizer fair, como é o nome da minha consultoria, mas um alimento mais justo. Um alimento justo pela cadeia alimentar. Acho que esse é o grande benefício do acesso ao alimento diretamente do produtor. E não é tão difícil, né? Porque a gente pensa, ah, mas eu moro numa grande cidade, como que eu faço para acessar? Realmente, a gente tem grandes organizações em várias cidades, de feiras ou de cooperativas, onde os produtores se encontram. E aí você pode realmente chegar até o alimento e consumir até o que é da estação, consumir aquilo que está em maiores quantidades naquele momento do ano. E assim, você está poupando a natureza de um desgaste, né? De consumir, de repente, aquilo que não é da estação. Justamente aí é esse um pouco. Consumir o local, consumir o sazonal, consumir aquilo que é da estação e consumir o que é do produtor, que está próximo a você. E nós temos o privilégio de viver num país que é abençoado realmente pela natureza, de ter grandes extensões de terra e bom clima para a plantação. Então, não é muito difícil da gente conseguir acessar esses alimentos. E dessa forma, nós, como atores nesse filme, a gente ajudar a cadeia e ajudar o produtor justamente nesse sentido. Eu acho interessante a gente pontuar que essa proximidade é super importante também porque hoje se fala muito da pegada de carbono do que você consome, né? Então, quando você tem algo vindo de fora, principalmente importado, né? Que percorre longas distâncias, a emissão que tem de gás carbônico e que, por consequência, você está gerando impacto para o acessamento global é enorme, né? Então, a questão de a gente consumir muitas coisas que estão importadas, a gente precisa parar para pensar, né? Por quê e como que a gente pode olhar para isso como alimentos excepcionais que você vai ter eventualmente, né? E dar sempre prioridade para aquilo que está ao seu redor para justamente diminuir essa pegada de carbono, né? — Exato. O impacto ambiental é gigantesco. Acho que não só a logística de trazer o alimento até nós, mas também a produção, né? Porque sabendo um país, quando ele sabe que ele tem esse comércio num outro país para vender aquele alimento quando não é... Quando, por exemplo, como a gente fala de Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, que são as estações, quando é verão para nós, é inverno para o Norte e vice-versa. Então, os países rios, a agricultura conta com isso, né? Então, isso ajuda na produção em maior volume e justamente na logística. Então, quando a gente está tendo hábitos de consumidor, de dizer, por exemplo, ah, eu quero comer aspargo e o aspargo vem de um outro país ou vem de uma região mais longe e isso impacta na produção, nos agrotóxicos, nos defensivos agrícolas, como se costuma dizer, e inclusive na pegada de carbono do transporte até você. Na cadeia de frio, porque geralmente, por exemplo, eu nesse momento estou em Buenos Aires e eu encontro manga aqui. Manga que eu sei que é brasileira e a manga aqui chega geralmente verde. E eu fico pensando, puxa, essa manga veio verde do lado nordeste do Brasil, trouxeram até aqui, esperaram amadurecer. Qual o impacto? Eu realmente preciso comer uma manga brasileira em Buenos Aires ou eu posso esperar para quando estiver em São Paulo? Então, esse é um pouco da nossa reflexão, né? Se a gente pode comer... Aqui eu tenho maçã, tenho peras que são próximas, por que não comer uma maçã argentina em vez de comer uma manga brasileira? Então, é um pouco da gente questionar isso, né? Por que não comer o local? E aí, trazendo para o espectro Estado, melhor ainda, porque aí cada um dentro do seu Estado sabe como é o seu clima e como é a agricultura do seu clima e o que você pode consumir, né? Que é típico daquela região. Região de São Paulo, região do Rio, independente de onde estejamos. Então, é um pouco dessa reflexão da gente diminuir o impacto ambiental com respeito a essa escolha dos nossos ingredientes. E tem duas formas, né? De entender quais são os alimentos do momento, né? Primeiro, é aqueles que estão mais disponíveis, né? Quando você vai numa feira e vê, sei lá, um monte de laranja. Quando você vê que tem alguma coisa que sempre está ali presente e em grande quantidade, porque está na época dela e também pelo preço, né? Normalmente, as comidas das estações, elas são mais baratas porque têm mais disponibilidade e também exigem um menor esforço para a produção, né? Quando você precisa produzir morango fora de época, você precisa de toda uma estrutura para frear, né? Para ir contra, na verdade, o processo natural que é o morango dar numa determinada época, que é, por exemplo, o inverno. Então, para você produzir morango no verão, você precisa de uma estrutura bem mais custosa do que se fosse produzida naturalmente no momento dele, né? Exato, exato. Realmente é isso. É a gente questionar o momento da estação e conversar com o feirante e ver qual é o preço, por que está barato. Porque está num momento justamente da época daquela fruta, daquele vegetal ou daquele insumo. Então, quando aproveitar o preço, inclusive aproveitar as sobras, né? Porque justamente a gente vai... Eu costumo ir à feira no final da feira, porque é quando justamente a gente vê aquilo que está em abundância, aquilo que é da estação e aquilo que realmente ele precisa desovar no final da feira, que você vê um pouco o acesso daquela abundância de alimentos que a gente tem no Brasil e no melhor preço e com menor impacto ambiental. Então, esse é um pouco do nosso... Ah, qual a minha participação que eu posso fazer nesse momento quando eu escolher o vegetal que eu vou comprar na feira? E, Li, me conta agora um pouquinho, né? Você tem uma grande experiência dentro da indústria alimentícia, né? Trabalho por 15 anos em algumas multinacionais da área de alimentos e bebidas. Conta um pouquinho, assim, algumas reflexões que você traz de ter visto todos esses processos, né? De processamento e ultraprocessamento de alimentos por dentro. É. A indústria... A indústria de alimentos, ela ganhou força, principalmente depois da... Durante a Segunda Guerra Mundial, justamente pela necessidade de prover alimentos para a guerra, alimentos que tivessem essa vida útil mais larga, né? Mais longa. E ganhou mais força ainda depois do momento em que as mulheres começaram a sair para trabalhar fora. Então, a gente... Nós, com esse movimento de trabalhar fora, chegávamos em casa no final do dia, não tínhamos vontade de cozinhar, porque já estávamos cansados com crianças pequenas, então, o que costumávamos fazer? E abastecermos de alimentos industrializados. E isso, a indústria de alimentos conseguiu ganhar força em cima disso e ser o que ela é hoje. Mas a gente terminou, agora, depois de 50 anos, a gente terminou terceirizando muito nossa alimentação para essa indústria. E que não há necessidade de demonizá-la, porque, em alguns aspectos, ela tem a sua função, né? Justamente para situações como essa, de guerra, situações de alimentar uma situação de crise, mas são alimentos que são desenhados justamente para que possam percorrer longas distâncias e que possam chegar a qualquer consumidor, onde quer que ele esteja, em boas condições. Então, a indústria faz todos os... Toma todas as providências em termos de ingredientes escolhidos, em termos de processos, em termos de conservantes, de embalagens escolhidas para que, de repente, um pacote de bolacha chegue numa cidade ribeirinha do Amazonas. E chegue, e sem nenhuma contaminação microbiológica, a pessoa pode comer, ele é um alimento seguro, mas não necessariamente é um alimento saudável. Então, de novo, não tem necessidade de a gente demonizar, mas sim a gente refletir se realmente a gente precisa se alimentar dessa cadeia, desse processo que foi realizado na indústria para chegar até você. E eu costumo fazer uma reflexão sobre alimentos que podem ser reproduzidos em casa, por exemplo, iogurte. Iogurte é uma coisa que você pode reproduzir em casa, você não precisa comprar iogurte industrializado. E para produzir iogurte em casa basta leite e uma cultura de bactérias. E isso realmente é, o iogurte é o leite fermentado. Quando, no final das contas, você vai comprar um iogurte na gôndola, você vai ter uma lista de ingredientes gigantesca, com amidos, com carboidratos, com conservantes. E entre elas, aí está algum tipo de micro-organismo. Mas, no final das contas, a gente perde um pouco da identidade do que é o iogurte, então é um pouco da reflexão que eu trago para essa conversa nossa. O que é realmente um iogurte? O que é realmente um pão? O que é realmente um vinho? Porque, no final das contas, a indústria, em forma de chegar até longas distâncias e ter volume, ter grandes escalas, ela terminou deteriorando o conceito de um alimento. Então, é engraçado, quando você vê um alimento industrial, você vê embaixo chama denominação de venda. Então, tem a marca do iogurte lá, depois você vê lá o que ele é. Ele é uma bebida láctea, ou ele é um biscoito, não sei do quê. Então, essa leitura aí de baixo, para a gente ver e se realmente é aquele alimento que a gente conhece como deficião. Um dos estudos que eu fiz bastante na Califórnia, quando eu estive lá o ano passado, era justamente esse retorno ao conceito do alimento artesanal. O que é um alimento artesanal? É a produção que o homem começou a fazer justamente por questões sazonais. Então, por exemplo, nos países frios, o homem começou a fermentar os vegetais justamente porque o vegetal só dá no verão e como eu faço para me alimentar no inverno. Então, se fermentavam os vegetais e virou uma conserva. E assim como uma geleia, assim como outros produtos. Mas hoje, se você vai na gôndola de geleias do supermercado comprar uma geleia, aquilo está muito longe de ser o conceito do que é uma conserva de frutas. Então, isso é um pouco da reflexão de a gente entender esses ultraprocessados que descaracterizaram realmente o que é a definição de um alimento como tal. Não sei se eu conseguisse ser clara, mas é um pouco disso que a minha experiência na indústria fez eu ter essa claridade. É legal até que você está falando desses produtos processados a gente mencionar que um grande trabalho foi feito no Brasil que é o Guia Alimentar para a População Brasileira que é feito pelo professor Carlos Monteiro e, enfim, ele trouxe uma nomenclatura para a gente conseguir identificar os tipos de alimento que depois tornou-se internacional, hoje adotada pela FAO, que é a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação e acho interessante que ele traz essa perspectiva de como que você identifica o que é um alimento que está te trazendo benefício ou não diante de todo esse processo. Então, se você pudesse falar um pouquinho, acho que para quem quiser buscar é só dar um Google ou o Guia está inteirinho na internet, ele explica bem detalhado essa nomenclatura de cada um dos tipos, mas conta para a gente um pouquinho como que é essa definição. Esse guia foi realmente um utilizador de águas no nosso país e inclusive no mundo da alimentação, porque ele está reconhecido pelo mundo todo, mas basicamente o que o professor Monteiro colocou como provocação nesse guia é justamente a gente classificar os alimentos de acordo ao nível de processo por o qual ele foi submetido. Então, desde um alimento que seria um alimento natural, não processado, in natura, até um alimento que é o ultraprocessado. Então, se a gente, por exemplo, pega o açúcar, que é um ingrediente, ele recebeu um processo, mas ele não chega a ser parte de uma lista de ingredientes mais complexa a ser um alimento super processado ou ultraprocessado, como o professor Monteiro classificou. Então, o professor Monteiro colocou todos os, a grande maioria dos alimentos numa escala de classificação de acordo à complexidade de processos e onde a gente vê que produtos, esses grandes produtos industrializados que a gente encontra no supermercado, inclusive no que a gente chama de zona morta, isso é uma coisa legal da gente observar também quando a gente entra no supermercado. O supermercado, em geral, ele tem quatro paredes, um galpão, e você vai observar que as geladeiras estão sempre, as raras frias, estão sempre próximas às paredes do supermercado e o centro é o lugar onde não tem frio, é o lugar onde está a zona morta e por que a gente chama isso de zona morta? É o lugar onde geralmente estão os alimentos que não precisam de frio, portanto, eles estão super ricos em conservantes para poder suportar ficar lá durante meses. Então, esses ultraprocessados que o professor Monteiro menciona é justamente esse alimento que foi um pouco do que a gente estava conversando sobre o iogurte, a descaracterização, são os conservantes, são os espessantes, são a adição de amidos, a adição de aromas, então, são tão processados que deixam esses alimentos e, inclusive, podem suportar ficar três, seis meses dentro de uma gôndola de um supermercado e permanecer intactos. Então, um pouco da provocação do professor Monteiro é justamente a gente pensar se a gente quer se alimentar de um alimento assim, de um alimento que passou por tantos processos que se já se descaracterizou e o que esses aditivos alimentares fazem na sua saúde. Então, é um pouco da gente se questionar. E a importância por isso, pode parecer uma coisa chata, mas se as pessoas começam a ter o hábito mínimo de ler o rótulo, porque muitas vezes a frente do produto ela é maravilhosa, do tipo, colocando algumas coisas, algumas palavras que chamam a atenção, como saudável, integral, sem glúten agora, sem lactose, tudo isso para realmente mascarar o que aquilo é de verdade, trazer atenção para algo que às vezes é só superficial, mas você saber o que você tem ali como alimento. O Michael Pollan fala, não coma nada que a sua avó não reconheceria como alimento. Então, se você pega uma lista de ingredientes e aí você começa, primeiro que é legal as pessoas saberem que a ordem dos ingredientes ela sempre fala qual é a maior quantidade, daquele ingrediente presente. Então, se começa com açúcar é porque o açúcar está em maior quantidade dentro daquele alimento. E aí, nisso, entender que se você começa a ler, começa a ver um monte de coisa que você não sabe nem o que é, como é que o seu corpo vai reconhecer aquilo? Porque são produtos que são muito diferentes daquilo que vai metabolizar nas nossas células e a gente aproveitar como nutriente para fazer a máquina funcionar, igual se você pegar um carro que é movido a gasolina e colocar, sei lá, qualquer coisa diferente disso e querer que o carro se mova. Então, acho que é um pouco essa lógica. E uma coisa que eu ia falar aqui, a gente não tem muito tempo mais porque a ideia é a gente bater um papo rápido aqui, mas das pessoas que estão nos vendo e quiser fazer alguma pergunta também, dizer que a gente vai deixar um tempinho aí, se vocês quiserem perguntar algo e fiquem à vontade. E para finalizar então um pouquinho sobre essa cadeia é falar sobre desperdício, porque eu acho que desperdício também é uma questão que é super importante por conta não só do fato que tem uma lógica aí que a gente precisa investir em tecnologia, precisa investir em mais, por exemplo, mais veneno, mais sementes transgênicas para conseguir alimentar a população mundial, quando na verdade a gente tem alimento suficiente e mais que suficiente para alimentar a população mundial, mas a gente desperdiça um terço de tudo que é produzido no mundo. Então, essa questão do desperdício também queria que você trouxesse um pouquinho de reflexão sobre ela. É, eu acho que o desperdício ele é um problema realmente global, a gente vê os números, não é uma particularidade do Brasil ou de algum outro país, é uma particularidade geral, porque a cadeia alimentar está desenhada justamente para isso, para não deixar faltar na gôndola, a gôndola do supermercado tem que estar sempre cheia. Isso faz com que todas as etapas anteriores, então desde a agricultura até a fábrica, até o processamento, todas essas etapas anteriores também se abasteçam para esse objetivo. E termina que o food service, a gastronomia, também se abastece dessa forma, então os restaurantes, os lanchonetes, os bares, os cafés, todos se abastecem para um momento de venda, para um momento de consumo. Eu não posso não ter o meu produto no momento que o meu consumidor vai me buscar. isso faz com que gere uma compra e uma reação em cadeia, realmente uma reação dominó de volume. E esse volume termina que muitas vezes ele deixa de ser consumido por diversas razões, mas uma delas é justamente a vida útil do alimento, ou então, no caso de vegetais em natura, muitas vezes porque eles são feios, porque os alimentos, a natureza, ela não produz todos patronizados do mesmo tamanho, ela produz alimentos que são geralmente diferentes, e isso faz com que os alimentos que não são a cenoura, que não é tão linda, vai ficando no final da gôndola e ela termina sendo descartada. E a gente fala muito desse paradoxo, porque a gente vive num mundo que existe fome, inclusive no nosso país, mas ao mesmo tempo a gente joga um terço dos alimentos produzidos no mundo fora, dentro, porque estão dentro do nosso próprio mundo, mas termina que a gente está, é engraçado esse negócio de jogar fora, porque nós não jogamos fora, a gente continua jogando esse resíduo dentro do nosso próprio planeta. Então, um pouco da conscientização desse desperdício, da gente saber que aquilo que a gente comprou, a gente realmente tirar o melhor proveito. Se a gente vai consumir uma carne animal, a gente realmente tirar o melhor proveito daquele animal que se sacrificou por nós, ou se a gente vai consumir um vegetal também, tirar o melhor proveito daquele vegetal em todos os sentidos, da casca, da polpa. Então, ter a nossa participação como consumidor ou até como shopper de ir ao supermercado e comprar aquilo que está sobrando ou aquilo que não está tão bonito, justamente para ajudar nessa equação do um terço dos produtos produzidos no mundo são jogados, são descartados, viram resíduos. Então, essa é uma realidade e cada um de nós, um pouco desse poder que a gente tem como consumidor ou como pessoas que se alimentam é que a gente possa tomar a atitude de prevenir esse descarte, prevenir, conversar com as comunidades ou com os pontos comerciais que a gente se relaciona para tentar entender por que e como que a gente pode ajudar a minimizar esse número. Legal. Bom, acho que para encerrar a gente podia dar aqui algumas dicas de como as pessoas podem realmente ver suas ações cotidianas porque acho que é interessante pensar que a gente se alimenta em média 90 vezes por mês, é bastante coisa, é bastante comida, então é bastante oportunidade para fazer uma ação de mudança. Então, eu não sei, eu sugeriria uma das questões ligadas ao que você falou, é isso de buscar o consumo local, eu acho que o mundo todo está agora nessa busca por mudança de como que a gente vai mudar os impactos que a gente tem no meio ambiente e para tudo, não só comida, ainda mais a questão do artesanal, no que você consome como roupa, por exemplo, enfim, acho que essa é a minha dica para quem quer começar fazendo aos pouquinhos porque toda mudança ela não é repentina, não é grandiosa do dia para a noite, então entender que esse processo ele é uma longa jornada e entender que dá sim para fazer a diferença sendo formiguinha, claro, claro, com certeza nós tendo esse mindset de que a gente cada ato nosso vai fazer uma soma e que pode provocar uma mudança é que nas decisões da alimentação que a gente tiver no dia a dia dessas 90 refeições do mês é que a gente realmente pode provocar um impacto de consumir local, de consumir o sazonal, de cozinhar principalmente, acho que a gente aproveitando esse tema de pandemia, o lado positivo, como a gente pode enxergar o lado positivo da pandemia é que a gente voltou para a cozinha, se não voltamos é uma excelente oportunidade de voltarmos e de ter essa experiência de fazer nossa própria comida e de até como uma transferência cultural, uma transferência de afeto aos nossos famílios, aos nossos entes queridos, justamente porque afinal de contas os ingredientes que a gente tem locais quando a gente escolhe a gente também está fazendo um bem para a nossa própria saúde então acho que assim o convite que eu faço como cápsula como fazer essa mudança quando a gente se alimenta é primeiro pensar que o alimento vai ter um impacto no teu organismo a gente não alimenta só para matar a fome a gente se alimenta também para a gente ter uma melhor qualidade de vida o nosso corpo é o nosso maior templo onde a gente pode fazer um bom uso dele a gente escolhe os alimentos que fazem bem para a saúde depois escolhe os alimentos que estão próximos a nós que tem melhor impacto ambiental e escolhe também que essa decisão de cozinhar e de consumir produtos feitos em casa artesanais é a melhor decisão nesse sentido de melhor de uma melhor relação do homem com o alimento é que a gente começa a mudança então se por um simples arroz e feijão um simples qualquer alimento primário que a gente possa fazer já começa a mudar um pouco nosso impacto temos uma pergunta aqui do Bruno sobre algum parlamentar Bruno tem a Cláudia Visoni ela é uma ativista há bastante tempo dessa questão principalmente da agricultura urbana ela lançou muito foi fundadora desse movimento principalmente em São Paulo das hortas coletivas inclusive ela está por trás da organização da Horta das Corujas lá na Vila Madalena e ela é co-deputada estadual pela bancada ativista então ela está lá dentro representando um pouco desses anseios por mudança então é legal acompanhar o trabalho dela ela é bem acessível também e espero que confesso que não conheço mais gente é legal que agora a gente vai ter eleições municipais entendendo no aspecto municipal quem que a gente pode ter como apoiador dessa causa como candidato a vereador bom vou encerrar aqui a gente poderia falar muita coisa mas a ideia foi só bater um papo bem leve mesmo bem tranquilo para mostrar que esse tema não tem que ser levado a uma complexidade que leva a paralisia porque as pessoas tendem a olhar para alimentação mais saudável uma alimentação mais socialmente ambientalmente responsável como algo caro como algo difícil como algo que não faz parte do dia a dia das pessoas nesse mundo de conveniências excessivas com delivery comida congelada mas a ideia é a gente mostrar que dá sim para fazer a diferença com o simples com o básico e que basta a gente querer que a gente tenha um grande poder de transformação com certeza se você quiser deixar mais algum recadinho fica à vontade eu compartilho totalmente contigo eu acho que a gente tem longa data de alinhamentos nos nossos pensamentos de que realmente é a mudança que a gente tem que fazer essa máxima de que a mudança tem que começar por nós mesmos ela vale em todos os setores inclusive na alimentação então o que eu queria deixar realmente meu Instagram está aberto deixar o canal aberto para perguntas e consultas onde quer que seja ou quando quer que seja porque realmente essa é uma causa antes de ser de ser alimentação eu acho que a gente tem que pensar que o nosso ato de se alimentar também pode ser tratado como uma causa então é a nossa causa é a nossa causa de que as pessoas podem se alimentar melhor e as decisões alimentares podem transformar o nosso entorno então esse é um pouco do nosso objetivo e realmente podem contar conosco para isso perfeito obrigada Lígia obrigada agradeço que participaram com a gente e estou aqui também aberta quem quiser mais papos como esses super bem-vindo agradeço o convite imagina foi um prazer então deixe um beijo a todas e a todos e um lindo dia para vocês obrigada tchau 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 tchau